Música Ei, o meu senhor já vai beber? Não, vou derramar porque é proibido beber aqui agora Mas vai derramar porque é proibido beber, senhor É, pensa na peleja Aí não vai beber mais não Não, é proibido beber aqui dentro dessa casa Vai parar não? Não Não, é proibido? Não, é proibido? Não, é proibido?